Um ambulante vende em média 21 capinhas de celular a 12 reais e 15 máscaras a 6 reais por semana. Pergunta, quanto ele fatura em 4 semanas? Para resolver este exercício é muito fácil. O primeiro caso a resolver é quanto ele vende por semana. E após encontrar este valor, nós iremos multiplicar por 4, indicando 4 semanas. Então, vamos agora encontrar em uma semana. Em uma semana, 21 capinhas de celular a 12 reais. Portanto, você vai fazer 21 vezes 12. Não é isto? 21 capinhas a 12 reais. Para realizar esta multiplicação, veja que legal. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 1, 2. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4. 4 mais 1, 5. Que incrível, professor! Sim, e você pode também utilizar a metodologia tradicional. Este vezes este, este vezes este, pá. Este vezes este, este vezes este, pá. E realiza a soma e vai chegar neste mesmo resultado, ok? 15 máscaras a 6 reais. Você vai fazer 15 vezes 6. Uau! Vamos lá? 15 vezes 6. Vamos utilizar agora o método tradicional. 6 vezes 5, 30. Passo 3, fica o 0. 6 vezes 1, 6. Mais 3, 9. 90. Portanto, em uma semana venderá 252 reais de capinhas e 90 reais de máscaras. Logo, 252 mais 90 vai dar o valor vendido por semana. 2 mais 0, 2. 5 mais 9, 14. 4 e passa o 1. 1 mais 2, 3. 342 reais é vendido por semana. Logo, em 4 semanas, 342 vezes 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 4, 16. Passo 1, fico 6. 4 vezes 3, 12. Mais 1, 13. Logo, 1.000 reais, 368. Uau! 1.368 reais é vendido a cada 4 semanas. 1.379 reais é vendido a cada 5 semanas.